Estou aqui no Jardim Acapulco, que faz também participação do Veracruz, onde temos aqui o secretário de Meio Ambiente e Agricultura, Fábio Nacipem. Fábio, tudo bem? Tudo bem. Hoje é mais um dia de trabalho. A secretaria não tem dia, né? Trabalha de domingo a domingo. Hoje, nesse sábado, a gente está aqui fazendo o acero como uma medida preventiva a incêndios. Então, aqui a gente vê que a pá carregadeira está tirando a vegetação, o mato, popularmente a gente fala assim. E depois a niveladora vai rapar para nivelar o leito do acero, porque se acontecer algum incêndio, o caminhão nosso consegue entrar. E também é uma medida que ela segura o fogo, porque quando a gente rapa, a gente tira o combustível, o mato seco daqui. E aqui é importante porque se o fogo pegar, ele se alastra e vai chegar até lá, a construções, a chácaras e até áreas de preservação. Assim, a gente tem mais de 50 quilômetros catalogados que a gente faz. É uma medida que o ano passado já deu um ótimo resultado. E esse ano a gente tem certeza que vai também. O ano passado foi feito 50 quilômetros. Em torno disso, os 48 quilômetros. Esse ano a tendência é mais? Teve algumas áreas que já foram loteadas e colocamos outras, então acabou dando mais ou menos a mesma coisa. Nós temos a parte rural e a parte que compete, a parte de agricultura, que tem quase 400 quilômetros. Isso, só que aí, nesse caso, o aceiro dentro das propriedades rurais é sempre de interesse do produtor. A prefeitura não pode adentrar de todas as propriedades para fazer. A gente até faz em algumas propriedades quando há um interesse inequívoco público. Por exemplo, pega, se você não fizer o aceiro ali, pode pegar na serra e encandecer toda a serra com fogo. Então, ali tem um interesse público para a conservação. Apesar de ter um tempo de muita seca no ano de 2021, e a quantidade de incêndios até que não foi muito, né? É, nós temos dados espaciais disso, né? No ano de 2020, Monte Alto teve 22 focos de grande expressividade. Quando nós trabalhamos os aceiros, toda a medida que tomamos, reduzimos para 15. E olha que o ano passado foi a pior seca dos últimos 100 anos. E não teve tanta proporção? Não teve porque quando a gente faz os aceiros e as outras medidas que a gente toma, por exemplo, de monitoramento com drone, abrigada com mais equipamentos, a gente consegue ser efetivo quando o fogo acontece. Obrigado, Aki. Você está à frente desse trabalho. Conta com quantas pessoas? Hoje nós estamos em torno de 13 brigadistas. E é um número até baixo, se a gente for considerar que são 24 horas, 7 dias por semana, a gente até precisaria de um efetivo maior. Mas nós somos muito aguerridos. A gente sabe que na estrutura da prefeitura a gente não tem uma flexibilidade e nem todo mundo também se interessa por um trabalho de emergência. Mas apesar do baixo contingenciamento que nós temos, nós somos muito aguerridos. Bom, apresenta o pessoal aqui, da qual faz parte, porque também tem pessoas que fazem parte de outra pasta, né? Nós temos aqui um lugar, que ele assessora no trabalho administrativo, tem muita experiência como brigadista. E todo esse mapeamento dos aceiros é também um fruto da experiência dele. O Paulão é nosso motorista e brigadista, que está aqui hoje. Vem pra cá, Paulão. O Paulão também, que está conosco, eu tenho uma grande experiência na brigada. E o Fabinho, que é o operador de máquinas pesadas. Ele faz parte da pasta da Secretaria de Serviços, né? Tudo bem? Tudo bom. Como é que é esse trabalho aí? Arrasa meio vergonha. É, tem vergonha? Tem vergonha. É sábado e domingo trabalhando? Sábado e domingo trabalhando, fazendo os aceiros aqui, poder ajudar a brigada aí. Ter acesso nos pontos aí. Pra mim eu ter acesso melhor, né? Importante o seu trabalho, cara. E traz bons recursos, bons retornos pra cidade. Tudo bom, viu? Como é que é trabalhar na brigada? Olha, é gostoso. Apesar que na roda agora pra frente começa a época da seca, né? Começam os incêndios. É cansativo, mas é uma coisa gostosa. Pelo menos eu gosto do que eu faço. Mas quanto tempo você está à frente na brigada? Ah, já vai fazer acho que nove anos, nove ou dez anos. Logo que começou a brigada que fizeram o convite pra mim, né? E mais alguns motoristas, eu já fui pra brigada e tô até hoje. Gosto do que faço, é gostoso. Isso é bom. Isso dá muita tranquilidade pra cidade, né? Sim. Goulart. Oi. Muito tempo à frente da parte de segurança, hoje trabalhando na brigada. É com grande satisfação, viu? Porque, veja bem, a brigada já vem aí desde o início, quando eu estava como diretor da patrimonial, a brigada estava em conjunto, né? Com a guarda patrimonial e no qual eu coordenava os dois departamentos. Hoje houve uma separação, né? A nova administração entendeu separar e colocar com grande satisfação, né? Até trabalhar ao lado aí do secretário Fábio, que vem dando apoio, a administração também vem dando apoio pra gente. Hoje a brigada tá aí, né? Fazendo um trabalho fantástico, porque o ano passado nós tivemos, graças a Deus, 15 focos de incêndio, enquanto que Jabuticabau, que é uma terra, uma cidade mais pronta, teve 43. Então, o importante que esse trabalho de acero é a prevenção. É muito melhor trabalhar a prevenção, né? Porque a gente tem a possibilidade de conter as chamas rapidamente com esses acero. O caminhão tem mais acesso, tem mais sensibilidade e deixa a equipe mais confortável no trabalho. Porque quando se tem um sinistro, né? De grandes proporções, além do trabalho da nossa brigada, nós temos a parceria com o pessoal aí das máquinas, né? Com o Billy, sempre tem nos apoiando aí. Então, é de subimportância esse trabalho. Esse trabalho de prevenção dos aceros, esse trabalho de reconhecimento, né? Inclusive da população. E hoje, Monte Alto, a questão do meio ambiente, da questão aí dos aceros, ela está sendo referência regional. A própria promotoria pública nos reconheceu isso e está passando para os demais municípios. Então, é com a grande satisfação que o trabalho do lado dessa equipe maravilhosa, homens e mulheres, que vêm fazendo um grande trabalho aí para preservar o meio ambiente e a nossa cidade, que é rica em fora e faula, né? Então, é muito importante isso. Ô, Goulart, começou há poucos dias agora esse trabalho de acero. É, começamos domingo passado, né? Começamos domingo passado e hoje já estamos no segundo final de semana trabalhando aí, dia a dia, né? Juntamente com essa equipe maravilhosa aí que não tem palavra para dizer. Chegou um maquinista aí. Chegou, é. É um miltinho aqui. É velhão de estrada, viu? Grande miltinho, hein? Muito trabalho na prefeitura, né? Ah, tem bastante, tem bastante trabalho. Quanto tempo já? Eu estou com 36 anos de serviço no prefeito. E com a máquina? Sempre com a máquina. Sempre com a máquina? Sempre com a máquina. E agora fazendo esses aceros aí, sábado e domingo, durante a semana, trabalho normal da prefeitura e sábado e domingo nos aceros? Com certeza. Durante a semana a gente cuida das estradas e algumas partes da cidade também. E durante o final de semana a gente dá uma força aqui fazendo esses aceros para evitar essas queimadas. Um trabalho muito importante, né? Muito importante, Zé. Parabéns, viu? Milton. Mirtinho. Miltinho do quê? É, o Mirtinho Tude. Tudo bem, né? Beleza. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm desempenhando aí que é de suma importância para a cidade, viu? Principalmente para os animais. E principalmente para o meio ambiente, já que a queimada traz consequências complicadas, viu? Parabéns e um reconhecimento da cidade para vocês por esse trabalho importante aí. Obrigado, Zé. E continue com essa chama aí que é muito interessante, viu? Ô, Goulart, começou faz quanto tempo esse trabalho de acero? Agora, esse ano de 2022? Começou domingo passado, né? Nós estamos lá no segundo dia. No primeiro dia fizemos uma faixa de 15 quilômetros. Nós temos uma previsão aí para 52 quilômetros. O ano passado foi com 48 quilômetros e os quebrados, né? Uns 300 metros. E esse ano vai aumentar um pouquinho porque aumentou as áreas. Nós estamos começando aqui na cidade porque aqui é geralmente onde o pessoal, né? Aqueles miliantes colocam fogo. Depois nós vamos ao redor de toda a serra. Por quê? É uma... A importância, né? Se algum serviço acontecer na beira da serra já está tudo acerado, né? Tem vários aí sentiantes que nós fazemos um trabalho em conjunto com eles. E estamos aí, né? Se Deus quiser, se nós pretendemos abaixar mais o foco ainda, né? De 15 para... Ou para 10, ou alguma coisa. Pode acontecer isso aí. É inevitável. É inevitável não ter, né? Senão menos que 10. Então, esse é o nosso objetivo. O que é? É a prevenção para que não se torne aí, né? Não se torne aí uma grande catástrofe que aconteceu em 2019. Goulart, em acontecendo qualquer incêndio, qualquer situação que precisar, entrar em contato com a brigada. Eu sei que, de repente, a pessoa faz uma ligação e ela cai em outra cidade. Então, eu gostaria que você deixasse já registrado para ter essa facilidade e para ter a rapidez. Porque esses dias teve um incêndio, né? Numa pizzaria da cidade, no centro da cidade. E vocês, a partir do momento que receberam essa informação diretamente, já estiveram muito rapidamente lá. E tem pessoas que falam, a brigada está demorando. Como é que é o detalhe? Se a pessoa ligar num telefone, onde ela cai? Olha, a questão é o seguinte, se o pessoal ligar 193, que é o bombeiro, vai cair lá em Bauru. E Bauru vai para Ribeirão, de Ribeirão vai para o pessoal de Jabuticabau e Jabuticabau nos passa. Então, há uma demora de mais ou menos 17 minutos para chegar até a nossa brigada. Se o pessoal ligar no 199, já é direto da nossa brigada. Então, eu peço à população que tome essa consciência de quando houver qualquer início de incêndio, já solicitar no 199. O 199 está na nossa cidade, o pessoal está preparado lá, o caminhão está lá, o caminhão está lá, logo vai ser os caminhões, né? Logo chega mais um caminhão, se Deus quiser. Estamos lá preparados com o tanque cheio para realmente dar aquela rapidez no atendimento para evitar percas maiores. Então, o importante é que o pessoal se conscientize que a nossa brigada é no 199 da Defesa Civil. falando em Defesa Civil, quer aproveitar aqui, nós estamos recebendo um kit aí, com uma caminhonete e vários equipamentos, intermédio aí, apelido do vereador Mauro, Baltazar e também do Júlio Raposo, da Maranhão Neto, junto ao Baleia Roça, nós conseguimos aí o kit que vai nos ajudar bastante na questão de incêndios em terrenos. não precisar deslocar um caminhão com 10 mil d'água para ir apagar um incêndio no fogo rasteiro em um terreno. Então, essa caminhonete vai... Incêndio em grandes proporções. Exatamente. Principalmente à noite, nós vamos ter agora um holofote, gerador, tenda para melhor atender. Caso de situação de afogamento, nós vamos ter um bote também e... E a caminhonete passa a ser um apoio também, porque ela pode levar água para carregar o tanque do caminhão. Então, é uma... É de grande valida. Uma questão muito útil para a brigada. Quero aproveitar em nome da brigada e permitirá o secretário que me permita agradecer, né, aí todos os envolvidos nesse kit que nos concedeu a nossa brigada e eu tenho certeza que vai ser de bom uso e quem vai ganhar com isso é o nosso munícipe. Parabéns pelo trabalho que vem sendo feito, né, há muito tempo e cada vez está se inovando, cada vez melhorando mais e parabéns pelos aceiros e que seja extensivo a todos da brigada. Eu quero agradecer aqui também, né, o senhor, como sempre está presente em todos os eventos da cidade, sempre registrando, isso é muito importante. Quero aqui agradecer a administração que vem nos apoiando a todos nós da brigada, a secretaria do meio ambiente, a intermedia do secretário Fábio que vem, sabe, incondicionalmente dando todo o apoio e que ganha com isso. Quanto é certeza aí, é a nossa cidade, é o nosso munícipe e nós estamos aí pronto para trabalhar 24 horas. Parabéns qualquer situação de emergência, 199. Sim, por gentileza, 199. Parabéns a todos os envolvidos, aqui representado pelas três pessoas, secretário e mais dois funcionários, o Paulo e o Goulart, que seja extensivo a todos que o trabalho de vocês é ímpar. Tudo bom para vocês, viu? Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.